Sejam todos muito bem vindos a Minecraft Utopia Uma cidade onde o objetivo é se tornar o mais rico e descobrir o grande segredo do cofre do banco Bom, isso é o que eles acham pelo menos Mal sabem toda a verdade Com meus poderes, apaguei todas as memórias sobre mim Mal posso esperar para ver aonde isso vai dar Música 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 Então tá bom, estou aqui na... Cidade de Utopia O que é aqui? Eu ainda não entendo muito bem como eu vim parar aqui, mas... Querendo ou não, eu não me lembro de muita coisa Tem um local para a gente morar agora, ia ser uma coisa incrível E ter essa cidade à disposição para a gente agora Vai ser a melhor coisa de todas Eu não sei muito bem como funciona esse local aqui, ele é meio antigo, mas é meio moderno ao mesmo tempo Mas desamparado essa cidade não é Querendo ou não a gente já tem várias coisas Tem até um hospital aqui, olha que incrível Também tem um caldeirão, uma loja diferente Tem um prédio gigantesco lá, olha tem uma casa em formato de picareta e minério O que será que é esse lugar? Eu vou entrar Eu vou entrar Dá licença Tudo bom? Oi, meu nome é Lajota O que é aqui? Oi, eu sou a Ana É um prazer te conhecer Oi, Ana, tudo bom? O que é aqui? Prazer, eu sou o Lajota Nossa loja será aberta em breve Fique atento, hein? Tá Ah, tchau, tchau, boa tarde Então aqui é um local que ainda não tá em funcionamento Acho que tá arrumando as coisas, né? Bom, pelo menos o dia de descobrir as pessoas aqui falam, né? Então conhecemos a Ana Boa tarde, senhor Tudo bom? Eu me chamo Lajota O que é aqui? E aonde eu posso conseguir ajuda? Eu sou novo aqui Me chamo Gabriel Tá, prazer, Gabriel Seja bem-vindo à cidade de Utopia, Lajota Vá para o banco e lá você irá conseguir ajuda Tá bom, muito obrigado, tá, Gabriel? Muito obrigado mesmo Tá, pelo menos eu já consegui perceber que as pessoas daqui são boas São pessoas legais Estão dispostas a ajudar A questão é Isso aqui é o banco, né? Querendo ou não, tem um sinal de dinheiro gigantesco e... Tem ouro E tem seguranças É, eu vou concluir que aqui é o banco Que cidade estranha Eu preciso descobrir onde eu posso arrumar um local pra morar Onde conseguir alimento e... Será que tem emprego aqui? Bom, dá licença Tudo bom, seu guarda? Tudo bom? Nossa, que local diferente, né? Muito bonito, né? Dá licença Opa Boa tarde, tudo bom com o senhor? Sim, pois não Sou o Humberto à sua disposição Então, Humberto Eu sou novo na cidade Como eu posso conseguir um trabalho Uma moradia Coisas pra comer Ou algo do tipo Como funcionam as coisas aqui? Você pode me ajudar? Seja bem-vindo à cidade O gerente do banco O Luiz Irá te ajudar Entre nessa sala que estou E suba o elevador Ok Sem problemas Muito obrigado, Humberto É aqui a entrada? Deixa eu ver... Não, não, não é aqui Boa tarde Tarde, boa tarde Tá, eu acho que é aqui então Dá licença, tá? Ele deixou entrar Tá, aqui tem uma cozinha Eu acho que não é por aqui Elevador Elevador Aqui, elevador Tá, aqui estamos Agora só tem que achar o gerente do banco Luiz, você tá aqui? Não? Onde será que ele tá? Ah, ele tá aqui Dá licença, Luiz Tudo bom? Prazer, dá licença Eu me chamo lá, Jota E o Humberto falou pra eu vir Aqui falar com você Olá, sou o Luiz O gerente do banco Se tiver alguma dúvida Ou algo em que posso lhe ajudar Basta me avisar Então, eu queria saber Como que funciona Pra eu ter uma moradia na cidade Um emprego É... Conseguir alimento E tudo mais Eu sou novo aqui Eu acho que eu sou um morador daqui Eu não sei se eu posso morar aqui Eu precisava de ajuda Você pode me explicar as coisas? Para começar sua jornada em utopia Tem uma sala no térreo Com uma carteira pra você Nela contém dinheiro Para você poder sobreviver por agora Sério? Muito obrigado, Luiz Muito obrigado mesmo Eu já vou pegar ela, tá bom? Mas antes E pra eu ter uma casa Um emprego Como que funciona? Perfeito Para ter uma casa Basta fazê-la fora do círculo gigante de pedras É bem fácil vê-lo Sobre o resto Você irá descobrindo aos poucos Então, muito obrigado, Luiz Foi um grande prazer te conhecer, tá bom? Espera um momento Oi Pode falar Pode falar Existe um segredo no cofre do banco E ele está à venda Porém, volte outro dia pra perguntar sobre Tá, obrigado Tá, então aparentemente eu posso morar em qualquer local Contanto que ele seja fora de um círculo de pedra Muito obrigado, pessoal Fora de um círculo de pedra, né? E por aqui tem algum local no qual eu posso conseguir dinheiro Eu acho que era nessa sala aqui Eu vi umas placas Talvez alguma delas tenha o meu nome Eu não sei como funciona É, tem vários nomes estranhos Mas eu consigo ver o meu aqui, ó LGGJ Que é o meu nome de verdade Mas todo mundo me chama de Lajota, sabe? E tem uma carteira Com 500 reais Tá Isso é ótimo A gente já tem por onde começar, né? Querendo ou não A gente está ficando de noite Eu acho que eu vou passar essa noite aqui no banco Mas... Eu acho que o círculo de pedra gigante que ele estava falando É aquele ali, olha Eu consegui notar que esse círculo dá volta em toda essa área aqui da cidade Então eu vou ter que escolher algum local fora dele Pra poder fazer a minha casa Tá, então agora eu tenho que esperar a noite passar, né? Bom, eu acho que não é só eu que estou muito animado com o começo de Utopia, né? Deu pra perceber que eu estou amando, né? Então se você também já está gostando Se inscreve e deixa o gostei Que se tiver muito gostei desse vídeo A gente vai começar a passar dois vídeos por dia a partir de amanhã Então se inscreve e deixa o gostei pra apoiar, tá? Agora vamos esperar ficar de dia, né? Bom, já está de dia E agora eu quero continuar dando uma olhada nessa cidade Eu quero saber o que tem aqui pra fazer, né? Querendo ou não É uma cidade muito grande e vasta Meu Deus A loja da PUC tem uns preços muito bons Oi! Ô! Oi! Tudo bom? Prazer, eu sou o Lajota Sim, e eu sou o Tuguin Quem é você? Eu sou o Lajota, eu acabei de falar Ah, foi mal Mano, você também está perdido por aqui? Tipo, não está entendendo nada do que está acontecendo? Eu acho que eu bati a cabeça Eu não sei dizer o que aconteceu Tá, isso é estranho Eu também cheguei aqui agora há pouco na cidade E pra ser sincero, eu estou bem perdido Eu ia perguntar se você sabia algum local pra eu morar Mas então acho que a resposta é não, né? Não, não... Você não está perdido sozinho Todo mundo dessa cidade está perdido Cada um veio de algo diferente Eu vim do céu Eu caí no chão Não, eu conversei Eu conversei com o Gabriel ali da loja de sorvete Ele não falou nada disso Só você que está falando isso Eu não sei, eu acho que eu estou confuso ainda De tudo que está acontecendo Eu estou recuperando a memória Mas, e aí? Vai morar por aqui? O que você vai fazer? Eu acho que eu preciso de alguma coisa que eu possa fazer também Eu estou mais perdido que você, eu imagino Então, pra ser sincero Eu acho que eu vou Eu não lembro de muita coisa fora do meu nome Então, aqui parece um local legal Eu não vejo problemas aqui Uma dica pra você Vai lá no banco Eu conversei com o gerente do banco Que fica lá no segundo andar E ele me ajudou a conseguir uma carteira com dinheiro Então, eu queria ir nessa loja da Poké Que você falou, onde que fica? A loja da Poké aqui, ó Vem cá Mano, eu me interessei em algumas coisas aqui Tipo, isso daqui Oi, Poké, prazer, eu sou o La Jota O que você se interessou? Isso daqui, ó Uma chave? É, mano, uma chave Faz sentido, porque você tem uma roupa meio espacial, né? Você gosta dessas coisas, né? Pô, na verdade eu só estou impressionado assim Porque eu lembro disso daqui de algum lugar, mano E eu conheço isso E eu quero pegar, eu quero comprar Parece barato, só não tenho dinheiro algum, mano Olha, eu tenho dinheiro Mas eu acho que se você falar com o cara do banco Ele vai te emprestar esse dinheiro Ou dá, não sei se ele emprestou ou deu Fala com ele Se ele não te arrumar dinheiro Eu compro pra você, tá bom? Afinal, você é o meu primeiro amigo, né? Então, acho que é legal a gente se manter unido nessas coisas Sim, é verdade Eu sinto que eu já te conheço, véi Você parece uma pessoa muito legal, mano Tamo junto, mas... Eu não sei se eu posso dizer o mesmo Não dá parte de vocês legal, mas de conhecer você Bom, eu vou fazer minhas compras aqui, tá? É, fala lá no banco, tá? Boa sorte Tá, eu vou lá agora, mano Agora que você falou disso, eu estou interessado Tchau Tchau Muito legal esse Tuguinho, né? Por sinal, olá, Pok Eu só me apresentei, mas não consegui falar com você Eu estava falando com o Tuguinho, né? Tudo bom? Minha loja sempre renova os itens Venha sempre checar Sério? Tá, eu vou dar uma olhada em tudo Muito obrigado E, oi, eu sou a Pok Ah, oi, eu sou o Lajota Bom, aqui tem uma mochilinha Hum, gostei Essa chavinha aqui Comida Tem uma galinha muito da hora Eu quero essa galinha Mas, depois Diamantes E alguns colares E um livro E um saco de dormir Tá, pera aí Deixa eu pegar um pouco do meu dinheiro O saco de dormir, pelo que eu vi, custa cincão Eu consigo comprar um? Comprei! Tá, temos um saco de dormir Dá pra pegar uma balinha aqui? Ah, não dá Essa mochila é legal, mas eu não sei se eu pego ela Bom, Pok, eu vou dar uma olhada nas outras lojas Depois eu volto aqui Tá, muito obrigado Querendo ou não, tem muitas lojas aqui Tem muitas coisas Eu, eu, eu quero explorar mais lugares Como, por exemplo, o Gabriel aqui, ó Que ele vende limonada Eu, 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 eu quero comprar uma limonada Mas, outro momento Agora eu não tô com sede Tem um correio O que será que tem nesse caldeirão aqui? Olá? Tudo bom? O que é aqui? Oi, eu sou a Janete Você é... Oi, eu sou o Lajota Tenho muitas relíquias novas Entendi É, pelo que dá pra ver Tem bastante coisas à venda aqui Mas, eu vou dar uma voltinha, tá? Depois eu me decido se eu vou comprar alguma coisa Prazer, Janete Essa loja me deu um pouco de medo Sei lá o porquê Tem uma outra loja aqui Ahn... Dá licença Tudo bom? Todos os anéis são incríveis Ah, é uma loja de anel? Ah, eles são bem bonitos mesmo E olá, como você se chama? Eu, eu sou o Lajota Meus amigos me chamam de bruxa Que criatividade, não, né? Pois é, né? Então, oi bruxa, tudo bom? É, eu só tô dando uma olhada, tá? Então, uma loja de anéis, né? Por agora não, obrigado Olha só que legal Eu achei um local que Eu acho que é um restaurante Afinal, tem um bolo no topo, né? Bom, vamos ver se tem alguma coisa Pra gente comprar pra comer aqui Porque eu já tô começando a ficar com fome E eu queria sair um pouco da cidade Pra ver o que tem pra fazer por aí Ahn... Olá? Tem alguém aí? Ahn... Olá... Bom, eu acho que eles estão fechados Além daquela loja Que a gente viu antes que tava fechada Essa loja de comidas que tá vazia Também vi um posto abandonado aqui Que estranho, né? De qualquer forma A loja da Pouque vendia algumas comidas Vamos comprar então Oi de novo Pouque Eu vim comprar alimentos Pronto Uma nota de 50 conto Por sanduíche de frango Vamos ver se é bom Ah, já serviu sim Agora, vamos sair um pouco da cidade E vamos achar um local pra gente morar Então agora, vamos sair da cidade Olha, tem alguém... Oi? O... Olá? Ahn... Tudo bom? Tudo bom? Você mora aqui? É... Digamos que não Ou sim Eu sou novo por aqui Quem é você? Oi, eu sou o La Jota E quem é você? Eu sou a Pou É... O que você tá fazendo aqui? Então, digamos que... Pra ser sincero, eu não sei Mas eu tô explorando a cidade Procurando um local pra morar E você? Então, eu tava dando uma olhada Nas lojas que tinha aqui ao redor Mano, tá cheio de coisa Pra comprar aqui, velho Pois é, tem muita coisa Mas também tem umas lojas abandonadas É a Pou, né? É Mas eu comprei, ó, sandeche de frango Que é um... Mano, eu também Ah! Foi nessa loja aqui, né? Bem da boa, ela, né? É, exatamente Ó, mas diz aí Você já explorou muito pelos arredores aí ou não? Então, eu dei uma olhada em algumas lojas Mas não todas Eu acredito que tem mais coisa pra descobrir ainda Mas no momento eu quero sair desse círculo aqui, ó Que eu falei com um cara que tava lá no banco É, como que é o nome? É Luiz o nome dele Ele é o gerente do banco E ele falou que pra fora desse círculo de pedra aqui A gente podia fazer caso ou o que quisesse Daí eu quero arrumar um local pra morar, sabe? Você tá bem da cabeça? Eu não tô vendo círculo de pedra nenhum, não Anda assim, ó Mais pra cá que você vai ver ali, ó É... É... Ah, tá, tá Tô vendo Eu acho que eu tô vendo Dá pra notar que você é Mirpe, né? É, então... É... Eu também sou Eu também sou Enfim, foi bom te conhecer lá, Jota Mas eu tô tendo que procurar algum lugar pra mim morar E também fazer meus itens Qualquer coisa você me dá um grito, viu? Vou tá por aqui ao redor Tá bom, igualmente Tchau Valeu Bom, falar com esse e-pull foi até que legal Mas como eu tava dizendo pra ele Eu quero ir atrás da minha base Eu preciso de um local pra pelo menos poder sobreviver Querendo ou não, eu tenho um saco de dormir Tenho... Tenho sanduíche de frango, né? Então... Ter um local pra morar ia ser muito bom Afinal, não é porque eu não lembro de tudo Que em algum momento eu não vá lembrar das coisas Ou... Que eu possa ver alguma maneira de... De ficar mais forte Conseguir mais dinheiro pra poder comprar mais comida Ou outras coisas do tipo Levando em conta aquilo que o Tuguin me falou E o que o Apu me falou Uma coisa é fato Não sou só eu Tem muitas outras pessoas que estão aqui E não tem as suas memórias E isso deve ter algum motivo Mas, por enquanto, eu tô gostando daqui Eu acho que eu vou aproveitar a estadia E eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer É arrumar um local pra morar E fazer uma casa Caraca Olha aquela montanha Mano, ali deve ser legal Ó, o círculo de pedra acaba ali Então daqui em diante já tá permitido morar Pelo que eu entendi, né? Olha, eu acho que eu quero morar aqui Eu gostei desse local Pra lá tem um totem todo estranho Aqui tem bastante flores, animais, árvores Pra lá tem uma montanha bonita Bom, vamos começar então Pegando essa árvore estranha aqui Eu nunca vi esse tipo de árvore Funciona normal? É uma árvore de palmeira E vira tábuas normais É, então pode ser essa mesmo Se não me engano, aqui do lado Ali, ó Tinha uma caverninha Olha que passarinho fofo Bom, nessa caverna a gente já pode pegar pedra E a gente pode fazer um machado bom Pra arrancar essas árvores Prontinho Picareta com madeira de palmeira Com isso a gente faz uma picaretinha melhor E agora a gente vai ter também Uma fornalha E um machado Acredito que pra começar a nossa vida Aqui nessa cidade de utopia Isso é tudo que a gente vai precisar, né Prontinho Só mais esse E esse Eita, tem mais aqui Tiramos toda essa árvore aqui E esse saco de dormir Dá pra colocar ele no chão? Não Bom, querendo ou não Agora com isso A gente já tem pelo menos As coisas básicas Pra sobreviver Agora a gente pode começar A ir atrás De fazer uma casa E eu quero conhecer mais pessoas Eu quero entender O que tá acontecendo aqui Na realidade E obviamente Próximo episódio Sai amanhã Então Já deixa gostei E se inscreve Se tá curtindo utopia Era isso